Gente, o Corinthians tá em primeiro lugar do campeonato paulista, te mostrar. Ele vai jogar com a ponte preta no próximo sábado. Vamos ver os jogadores. Tem quanto aqui, ó. O América, o Corinthians tá em oitavo lugar, o Flamengo tá em onze, não fez nenhum nada de nada. É, tá aqui. Partidas, ó. Aqui foi o fim, 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 fim. Começa no sábado, ponte preta, Palmeiras, na quinta-feira, com o Novo Horizontino, Botafogo, Havaí, Palmeiras, Portaleza, Bragatino, Corinthians com São Paulo e Internacional. Foi confirmado, tá aqui, ó, os dias que ele vai jogar. Então, tudo bem, gente, tá aqui o placar. E aí, ó. E aí, ó.